Um dos principais corredores comerciais de Santos vai ficar mais moderno e bonito. Um trecho da Rua Azevedo Sodré vai passar por obras de grande porte a partir do dia 9 de maio. Os serviços vão durar seis meses e serão executados entre a Avenida Conselheiro Nébias e a Avenida Washington Luiz, o Canal 3. Considerado um dos corredores comerciais mais charmosos da cidade, o trecho de 500 metros terá novo sistema de drenagem, fiação embutida, calçadas mais amplas, novas guias e sarjetas, repavimentação, nova arborização e mais segurança com uma nova lombofaixa. Para viabilizar a execução da obra e minimizar os transtornos aos pedestres e motoristas, o trecho entre a Avenida Conselheiro Nébias e o Canal 3 estará com acesso local durante todas as etapas da obra. Isso significa que moradores, comerciantes e clientes poderão entrar na via e estacionar os seus veículos, desde que as obras não estejam ocorrendo na quadra. Uma ampla sinalização da CET Santos vai orientar os motoristas que passam pela Azevedo Sodré, além dos que utilizam as vias próximas. Atenção para as rotas alternativas. Os motoristas que vêm dos bairros Boqueirão, Embaré, Aparecida ou Ponta da Praia com destino ao Gonzaga, Pompeia e Campo Grande, deverão utilizar as ruas Mato Grosso ou Minas Gerais. Esta última passará a operar no sentido inverso, ou seja, da Avenida Conselheiro Nébias para o Canal 3. O retorno na Avenida Washington Luiz, junto à Rua Galeão Carvalhal, no sentido Praia Centro, estará desativado. Mas o motorista poderá utilizar a rota formada pelas ruas Governador Pedro de Toledo, Paz e Minas Gerais. A partir do Canal 3, quem tem como destino a Rua Minas Gerais poderá fazer a rota pela Rua Governador Pedro de Toledo, Avenida Conselheiro Nébias e Rua Minas Gerais. Para melhorar a mobilidade dentro do bairro, algumas vias terão alterações na mão de direção. Cinco ruas que hoje têm mão única, apenas durante as obras, passarão a ter sentido duplo. São elas Rua Valdomiro Silveira, Rua Firmino Barbosa, Rua Ivampa Lisboa, Rua João Pinho e Rua Eloy Fernandes, entre a Rua Tiago Ferreira e a Rua Azevedo Sodré. Já a Rua Samuel Bacará passará a operar no sentido contrário para dar acesso à Rua Itapura de Miranda. Os motoristas deverão ficar atentos à sinalização de trânsito, pois para melhorar a fluidez, algumas vias da região terão proibição de estacionamento. Atenção usuários do transporte coletivo. A Linha Municipal 40 continuará atendendo a região fazendo o seguinte itinerário. No sentido Gonzaga Boqueirão, fará o percurso a partir do Canal 3, pela Rua Governador Pedro de Toledo e Avenida Conselheiro Nebias, sentido Praia Centro, seguindo seu trajeto habitual. No sentido Boqueirão Gonzaga, passará pela Avenida Conselheiro Nebias, sentido Centro Praia, Rua Mato Grosso, Canal 3, sentido Centro Praia e Rua Azevedo Sodré, seguindo seu percurso original. Fique atento à sinalização no trecho das obras da nova Azevedo Sodré e confira todos os detalhes dos serviços e das rotas alternativas no Portal de Santos e nas redes sociais da Prefeitura. Fique atento à sinalização no trecho das obras da nova Azevedo Sodré, seguindo seu percurso original.